Estrela De noite, de dia, que tem sempre luz Há uma estrela na vida Que sempre nos guia com rumo a Jesus Estrela bem-fazeja Que eu amo e adoro Que eu beijo e me beija Que sofre deseja chorar quando eu choro Estrela que redime Os nossos pecados E em seu peito oprime a honra e o crime Que são igualados Estrela tão branquinha Que eu fiz dessa cor Estrela tão velhinha Que é minha e só minha tão cheia de amor Estrela que imploro E que é santa também Que eu amo e adoro Que chora se eu choro Só tu, minha mãe Estrela tão velhinha Estrela tão branquinha Estrela tão branquinha Estrela tão velhinha Estrela tão velhinha Que é minha e só minha tão cheia de amor Estrela tão velhinha Estrela tão velhinha Estrela tão velhinha Amo e a dor, que chora seu choro, só tu, minha mãe.